Eeeh! Não tem ninguém nessa casa não, é? Cadê o sabonete? Vocês usaram o sabonete todinho! Na hora que a pessoa vai tomar banho não tem sabonete? Eeeh! Ah, chaminha! Oh, Zé! Oh, Milu! Será possível um negócio desse? Na hora que a pessoa vai tomar banho não tem sabonete! Eu não acredito não, é? Vou escovar meus dentes O que eu vou escovar agora? Comer a pasta de dentes toda Será possível acordar? Não tem mais pasta não Oh, Zé Linha! Cadê a pasta de dentes? Comer tudo aí O negócio está ali mesmo agora, Zé Linha! Ó, Zé Linha! Cadê a pasta de dentes, Zé Linha? Comer tudo! Acabou tudo Não tem mais nada que não! Isso é um cartão de ganarapim! Tem jeito não, entendeu? Oh! Será que Xaninha está em casa ainda? Acho que está, porque a porta está aberta eu vou pular agora Oh, Zé Linha! Tu está em casa, moleque? Vou dividir essa panela Oh, moleque, arruma um pouco de café Açúcar, leite E eu acho que vai colocar arroz crua Bixaninha! Eu vou te arrumar! Eita, meu Deus! Tanta conta! Vou somar para ver se o dinheiro vai dar esse mês IPTU, até IPTU chegou Maria, energia é um absurdo Está muito cara essa energia, Deus me livre A água também está cara demais Pelo amor de Deus! Telefone Xaninha, farmácia Remédio está um absurdo, viu? Nunca vi uma coisa dessa Vou somar para ver se dá para pagar o menos isso aí Não acredito não, Bilu! Bilu, mulher, tu me deu uma senha do iPad, foi? Alve, me dá, moleque, por favor Alve Está bom, não quer dar, não dê Vai precisar de minha ilha Ei, Zé! E aí, rapaz! Está para cá? Ainda bem que eu peguei tu em casa, velho Estava lendo para se ver mesmo Está bom mesmo? E aí? E aí? E aí? Olha aí, o que é que eu peguei Saudade da poxa desse homem Saudade de mim? É E aí? Tu é aposentado, né? Sou aposentado Eu queria saber se tinha como tu me quebrar um galho aí Arrumar uns 100 contas Olha como eu vou andar aí, velho Não tem mesmo não, isso? É 100 reais, é? E tu achou que eu não estou fazendo dinheiro não, rapaz Vai quer dizer que tu não tem 100 para arrumar um livro? Não tenho não 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 tenho não Não, não Você vai precisar de mim Não, não Não, não Tá bom Já entendi Você vai precisar de mim Ah, quase que foi Valeu, não, não brigar, Zé Valeu, valeu Valeu, valeu Eu não acredito não Não tenho nem água Chiquinho Ó, Chiquinho Vem cá Eu tô quase dormindo aqui Que quase dormindo, rapaz Você bebe a água e deixa as carrapas cegas na charadeira? Eu que prevasava tudo e eu? É você mesmo Toma Faz Faz Estou com a preposição Será que é só que tem um pouco da sorte Aquela Todos não tiveram ser o ar Eu não vou dar a paz, mas já tá.